O protagonista da série The Suffering se chama Torque, um condenado por assassinato. No primeiro jogo ele consegue escapar do cativeiro com a ajuda de seres sobrenaturais e parte para uma jornada de autoconhecimento. Em The Suffering 2, sua aventura de mistério e terror continua, mas desta vez na cidade de Baltimore. O jogo chega em breve em versões para Playstation 2 e Xbox. The Suffering foi eleito por muitos um dos jogos mais assustadores dos últimos anos. Mas parece que a sede de vingança de Torque, o protagonista da aventura, ainda não foi saciado. A produtora Midway continua apostando no medo dos jogadores e traz The Suffering 2, Ties That Bite. A continuação que tem tudo para superar o seu antecessor no quesito terror. O jogador assume mais uma vez o papel de Torque, com o objetivo de dar um fim de uma vez por todas no misterioso Caleb Blackmore. Percorrendo as vielas e prisões de um submundo urbano marcado pela miséria do povo, o anti-herói precisa enfrentar pelo caminho um grande número de criaturas demoníacas. Muitos desses inimigos funcionam como representações dos problemas sociais, como os crimes nas ruas e a violência com armas. O jogador ainda fará uma viagem ao passado de Torque e, através de seus flashbacks, deve travar uma perturbadora batalha com os demônios interiores do personagem. Além de um poderoso e novo arsenal, Torque conta ainda com uma arma mortífera, a sua incontrolável raiva. Com ela, ele se transforma em uma gigantesca criatura que não mede esforços para saciar sua sede de sangue. Cabe a cada jogador o quanto liberar dessa raiva, escolhendo o nível de perversidade de Torque. Com gráficos e efeitos de luz aperfeiçoados, o game promete sequências de ação surpreendentes, criando uma sensação de terror jamais vista em outros jogos do gênero. A visão em primeira pessoa também foi melhorada e Torque ganhou alguns movimentos novos, como a habilidade de se abaixar. The Suffering 2, Ties That Bind, já está disponível com versões para Playstation 2, Xbox e PC. Não é só nos cinemas que remakes aparecem em número cada vez maior. Com romance em saga Ministral Song, a Square Enix volta ao universo que criou em 1992. Disponível para Playstation 2, o jogo traz uma jogabilidade completamente reformulada, além de gráficos 3D. Agora você pode escolher entre oito personagens diferentes para uma grande batalha entre humanos e deuses. A romântica saga é um jogo de RPG que tem 8 caraceres que você pode jogar com diferentes histórias. Os caraceres também podem intertunem. Você pode ter uma parte de cinco membros. E é uma situação de escritório onde você pode correr ao mundo em qualquer forma que você quiser. Com diferentes questões diferentes, diferentes histórias, dependendo do que você escolhe a fazer. A game play é uma boa combinação de ação e estratégia. Com diferentes combinações que você pode fazer. Com cada cinco jogadores você pode escolher a escolha de que arma usar, a magia. E dependendo do que você decide fazer e do que ordem você decide fazer, você pode criar combas que são mais poderosos. Então essa parte do sistema de aprendizado, é descobrir que combas vão funcionar para você, que combinações de magia e corte e que arma. Tem diferentes classes que você pode escolher, que possam diferentes habilidades, diferentes habilidades, diferentes habilidades. E você pode construir com cada batalha, você ganha mais experiência. E dependendo do que você combina, algumas coisas são diferentes. Como você le pourra, o que você pode passar por alas ؟ E você pode... Você pode customizar para mesmo que você 2018 gostem que os too慢 winning a cal Bilder. Por exemplo, depois da paradinha. Um gaste de Siis também, entran no Patienten. Um paio Belarus é um negócio de tipo de armadura. O que é isso? E o G4 Brasil desse sábado fica por aqui. Mas não se preocupe, semana que vem a gente tá de volta. Tem muito videogame aqui na Band. De segunda a sexta tem G4 Brasil Drops. Três minutos diários pra salvar a sua televisão. Se você tem dúvidas, sugestões ou elogios, entre em nosso site e clique em Fale Conosco. Acesse www.gametv.com.br pra saber tudo sobre videogame. Anote na agenda G4 Brasil todo sábado agora em novo horário, às 11h30 da noite. E G4 Brasil Drops de segunda a sexta logo após o Jornal da Noite. Um beijinho. Até segunda.